Eu estou aqui na Assembleia Legislativa, aqui é o retrato do plenário da Assembleia do Juscelino Kubitschek que como o Lula foi muito injustiçado na época, dizia que ele tinha um apartamento da Vieira Souza, Carla Seda, UDN, que hoje é mais ou menos o PSDB, falavam de corrupção dele, quiseram atrapalhar o Juscelino muito. Foi um dos melhores presidentes do Brasil, na minha opinião, só perdeu para Lula e Getúlio Vargas. Mas um grande presidente, nós estamos aqui no retrato dele aqui na Assembleia Legislativa. Tomara que esse golpe não vá para frente, é o golpe que eles sempre fizeram ou deram no Brasil para retirar direitos dos trabalhadores e ao mesmo tempo para entregar o Brasil, fazer entrega. Então nós estamos aqui na Assembleia Legislativa com o Juscelino Kubitschek, lembrando disso, golpe nunca mais. A Comissão da Verdade acabou de aprovar um relatório dizendo que o Juscelino foi assassinado, foi assassinado pela ditadura militar. Ô Lula, fica firme, viu? Nada de suicídio e nem vai ser assassinado. O que o povo brasileiro vai fazer agora é dar o troco. Nós vamos à rua para eleger eleições livres já em 2018 com Lula presente. Eleição sem Lula é fraude. O povo brasileiro, não permita mais uma vez o golpe no Brasil. Um grande abraço. O povo brasileiro, não permita mais uma vez o golpe no Brasil. O povo brasileiro, não permita mais uma vez o golpe no Brasil. São Paulo device no Brasil. O povo brasileiro, não permita mais uma vez o golpe no Brasil. Obrigado.